Whitney Fortes, aluna da escola José Augusto Pinto e Martin Fortes, da escola técnica do Mindelo, foram eleitos Miss e Mister Interliceus numa gala que teve lugar este sábado em São Vicente. Gala marcada por muito brilho, cor, criatividade e beleza e que iniciou com um apelo à não-violência baseada no género. Uma noite onde se juntaram música, dança, criatividade e muito glamour, tudo para escolher a Miss e o Mister Interliceus em São Vicente. Whitney Fortes, da escola José Augusto Pinto, acabou por arrebatar o título da Miss Interliceus. Foi uma surpresa para mim, não gadava de esperar, na verdade, mas fui muito gratificante mesmo, estou super feliz. Já o título da Mister Interliceus foi para Martin Fortes, da escola técnica do Mindelo. Nunca nem te quero acreditar que é, mas, todo o meu esforço foi recompensado, que é um passado de seu tempo, tipo, ansiedade, coisa, ex-misso, mas sempre coisa, sempre queria ganhar ex-misso. Aos vencedores foi atribuído com prémios uma carta de condução e o primeiro ano de curso na Universidade de Jean Piaget. Foram três meses de preparação e avaliação, quer dos participantes no concurso, quer do júri que valeram a pena, segundo a organização. Vou-me ser dali satisfeito, sim, para tudo em esforço. Para mim é uma pessoa super, de gostar de coisas, perfeito. Então, na minha, nunca comecei a ler, mas no fim terminar tudo de ler, graças a Deus. O prémio Criatividade foi para a escola técnica com o tema África. Os prémios Mister e Miss Popular couberam a Mauro Paris e Maiara Santos, respectivamente, que também foram os mais fotogénicos, para além dos vários outros prémios atribuídos nesta noite, de muita cor, brilho e beleza à mistura. O espectáculo começou com o apelo a não violência, baseada no género, com vários testemunhos de vítimas e um historial sobre a situação do VBG no mundo e em Cabo Verde.